Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu trago uma tag que eu tô querendo fazer ela há muito tempo, que são 60 fatos sobre mim. É uma tag que vai mostrar um pouco mais da minha personalidade pra vocês, eu vou me abrir mais com vocês, eu acho que falta muito isso aqui no meu canal, e eu acho que é uma tag muito importante pra vocês me conhecerem melhor, tá? E eu vou marcar algumas amigas minhas que também são youtubers pra responder essa tag, pessoas que eu sou muito fã, que eu gosto muito do conteúdo de cada uma, elas são do mesmo nicho que o meu de perfumaria, e cada uma tem o seu jeitinho particular de falar dos seus cheirosos, elas são colecionadoras de perfumes, são pessoas maravilhosas, eu sou super fã do trabalho delas, e eu vou deixar aqui no box de informações o link de cada uma, pra vocês irem lá e conhecer o trabalho delas, vocês vão amar, elas são pessoas maravilhosas, trazem um conteúdo riquíssimo, que eu sou meio suspeita pra falar, porque eu sou fã de cada uma delas, tá? Então vai ficar aqui no box de informações, pra vocês irem lá conhecer, se gostarem do canal delas, já se inscrevam também, deixa o like, deixa comentário, elas vão amar, gente. Então, meninas, tô marcando vocês aqui, eu espero do fundo do coração que vocês respondam, porque eu gosto muito do conteúdo de vocês, tá? Eu vou amar ver vocês respondendo, um grande beijo pra vocês, eu amo cada uma de vocês. E, gente, essa tag, ela consiste em você responder 60 perguntas, tá? Eu tenho uma colinha aqui, a primeira pergunta é, qual o seu nome? Eu me chamo Paula Martins Mendanha, Martins é sobrenome da minha mãe, Mendanha é sobrenome do meu pai. Pergunta 2, qual a sua idade? Eu tenho 37 anos. Cidade que você mora atualmente? Eu moro em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Qual cidade você nasceu? Eu nasci em Campinas, no interior de São Paulo, mas eu fui criada em Goiás. Na verdade, eu fui criada em Goiás, assim, foi meio que só picado um pouquinho aqui, e um pouquinho ali. Eu já morei em Belo Horizonte, a minha família materna é de Belo Horizonte, eu já morei lá com a minha mãe, eu já morei também em Patos de Minas, morei em Brasília, morei em Inhumas, que é uma cidade do interior de Goiás, foi a época que eu morei com a minha avó, que, infelizmente, já é falecida. E morei em Goiânia dos 10 anos de idade até os 26 anos de idade. Então, foi bastante tempo. Eu me considero Goiana, tá? Apesar de estar morando aqui no Sul, já ter pegado alguns hábitos das pessoas, eu me considero Goiana de coração. Eu amo aquela cidade, eu amo aquele estado, as pessoas são muito gentis, e eu pretendo, futuramente, voltar pra lá. Qual a sua data de nascimento? Eu nasci dia 20 de junho de 1983. Qual o seu signo? Eu sou do signo de gêmeos. E eu vou falar pra vocês aqui um pouquinho sobre o signo de gêmeos, que eu amo falar sobre o meu signo. O signo de gêmeos, pra quem é de gêmeos vai me entender, é como se fosse duas pessoas em uma só, por isso o nome gêmeos, né? Às vezes eu tô muito feliz, muito feliz, e isso muda de repente, eu já fico brava, aí depois já fico feliz de novo. São várias... São duas personalidades em uma só. Não que eu seja bipolar, tá, gente? Nem dupla personalidade. Mas é esse jeitinho do signo, né? Eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, e acabo me atrapalhando, né? Então, eu tô procurando melhorar muito nessa parte, porque acaba ficando uma coisa desorganizada, né? Gêmeos fala pra caramba, fala muito mesmo. Gêmeos gosta de ser ouvido, mas não gosta muito de escutar, e isso é um problema grave, que graças a Deus eu consegui corrigir. Eu escuto bastante as pessoas, porque eu acho que é importante você ser ouvido, e ouvir também. E gêmeos é meio no mundo da lua, né? É meio distraído, e eu tô conseguindo controlar isso também. Mas, no geral, eu amo o meu signo. Eu me perdi nas perguntas, mas eu vou deixar aqui o número, tá? Qual o seu gênero preferido de filmes? Tem vários, mas o que eu mais gosto é suspense. Eu amo filme de suspense. Em segundo lugar, eu gosto de terror. E eu gosto de assistir filme de terror com a luz apagada. Não sei por quê. E amo também comédia, né? Amo comédia. Eu acho muito divertido. Quando você tá naquele dia ali que você não tá muito legal, assiste um filme de comédia, que você vai se animar. E a próxima pergunta é, você tem animais de estimação? Sim. Eu tenho a minha cachorrinha Cindy, que inclusive tá ali me vendo gravar. Ela tá sempre junto comigo. Ela tem dois aninhos. Ela foi adotada. Tem um ano e meio que ela foi adotada. Quando ela veio aqui pra nossa casa, ela tinha cinco meses de idade. Cinco não, gente. Ela tinha seis meses, né? Ela nasceu em dezembro de 2018. É minha companheira. Tá sempre junto comigo. Inclusive, ela já apareceu em alguns vídeos aí que vocês podem ver. Ela ama abertura de caixa. Ela adora ficar cheirando tudo, tudo. Ela é muito sapeca e é o meu amorzinho. Um vício. Eu sou perfumólatra. Como todo mundo já deve ter percebido, né? Eu acho que pra mim, pelo menos pra mim, quanto mais perfume, melhor. Eu sei que eu não vou conseguir usar todos, mas eu amo ter aquele tanto de perfume ali. Eu amo trazer vídeos aqui pra vocês, falando as minhas percepções sobre os perfumes, fazer resenha. Eu amo, amo, amo. Amo trazer novidade também. Eu acho que quando o mundo tá perfumado, ele fica melhor. Se a sua autoestima tá baixa, se perfuma, se arruma, que você vai se sentir muito melhor. Por isso eu amo, eu amo aromas, eu amo perfume. Tudo que é relacionado à perfumaria me encanta. Qual foi o meu primeiro perfume? Gente, eu vou falar aqui dois perfumes que eu considero, assim, em duas fases da minha vida, tá? O meu primeiro perfume, quando eu era criança, foi o Snoopy Azul. A minha mãe sempre comprava essas colônias pra mim. Olha só, a minha mãe já me incentivando a gostar de perfume logo criança, né? Ela comprou o Snoopy Azul e eu amava aquela colônia. Que delícia aquele perfume, gente. Era delicioso. E eu não sei se ainda tem ele, mas se eu achasse, eu compraria com certeza, porque eu amava aquele cheirinho. E o meu segundo perfume, já na fase da adolescência, foi o Lavanda Pop, que era um perfume, assim, delicioso. Eu adorava aquele perfume. Era lançamento do Boticário. Eu ganhei da patroa, do meu padrasto. E eu lembro que na época ela me deu o Lavanda Pop e deu pra enteada da minha mãe o Tati. E eu fiquei pensando assim, mas por que eu não ganhei o Tati, né? Mas é que, naquela época, a enteada da minha mãe, ela tinha dois anos. Ela era dois anos mais velha que eu. Inclusive, ela já é falecida. Eu adorava aquela menina. Infelizmente, ela morreu muito jovem. Ela morreu com 26 anos de ataque fulminante do coração. Uma pena, porque era uma pessoa de ouro maravilhosa. Eu adorava ela. E ela ganhou o Tati e eu ganhei o Lavanda Pop. E eu usava aquele perfume. Eu ia pra escola. Nossa, eu amava. Eu amava aquele perfume. Que delícia. Eu acho que o Boticário deveria trazer de volta numa edição especial. Com certeza, eu compraria. Na verdade, tem vários perfumes, né? Que o Boticário deveria trazer de volta. Inclusive, lá no meu Instagram tem vários posts nostálgicos que eu trago perfumes que foram descontinuados, que eu acho que deveriam voltar. Boticário, por favor, nunca te pedi nada. Traz de volta numa edição especial pra gente poder relembrar esses perfumes maravilhosos. Uma coisa que você é péssima. Eu sou péssima pra fazer bolo, gente. Quando eu faço bolo, assim, ele fica gostoso, sabe? Mas ele se desmancha. Eu vou colocar um recheio e ele se quebra todo. Então, eu não tenho muito essa destreza pra fazer bolo. O sabor é bom, mas a aparência não é, não. Se você for pela aparência, você não come o meu bolo. Mas o gosto é bom. Isso aí eu garanto. O gosto fica bem bom. Mas ele se desmancha todo. Fica estranho. Bem estranho. Qual o meu esporte predileto? Eu não sei se pode ser considerado um esporte, gente. Mas eu amo musculação. Apesar de eu já estar parada há muito tempo, gente. Logo no início, que deu essa confusão aí no nosso ano, né? Esse problemão que a gente está enfrentando, eu tinha me matriculado numa academia. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Isso há 10 anos atrás. Sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, eu e meu marido, nós resolvemos nos matricular numa academia. E a gente estava todo animado, né? Indo pra academia e tal. E ficamos 15 dias. Eu pensei, agora eu vou conseguir emagrecer. E começou a pandemia. Aí, eles fecharam a academia e depois voltaram. E pra fazer os exercícios, precisava de máscara. Precisava, não precisa de máscara. E como eu estou muito acima do peso, eu não consigo caminhar de máscara. Muito menos fazer exercício. Então, eu resolvi parar. O que eu faço da minha vida? Gente, eu sou costureira profissional. Tá? Eu faço roupas. Qualquer tipo de roupa, eu faço. Inclusive, o meu último trabalho foi com isso. É a profissão da minha mãe. Era a profissão da minha avó. E eu sinto muito orgulho de ser costureira. Eu gosto bastante. Eu acho lindo você tirar as medidas de uma pessoa. Traçar aquele molde e fazer uma roupa que caia como uma luva pra pessoa. É uma profissão que eu gosto bastante. É uma das coisas que eu gosto de fazer. Eu também sou desenhista. Eu amo desenhar. Depois eu quero fazer alguns desenhos mostrando pra vocês o quanto eu amo desenhar. E pra saber a opinião de vocês também, se vocês vão gostar. E agora, eu sou youtuber e influenciadora digital, né? Desse mundo maravilhoso da perfumaria que eu pretendo levar à frente porque é a minha paixão. Eu amo muito. Na verdade, eu gosto de fazer várias coisas, gente. Eu sei fazer várias coisas. Eu sei fazer crochê, tricô. Eu nunca aprendi a fazer. Não sei porquê. Já vi vários tutoriais. Já fiz aula de tricô. Mas eu não consegui aprender. E aqui na cidade seria bem interessante fazer aula de tricô pra poder fazer os cachecóis, né? E aqui faz muito frio, gente. Então, eu precisaria aprender tricô. Mas não sei o que acontece que eu não consigo. Qual o seu personagem favorito? Gente, eu não tenho um personagem favorito. Eu vou falar aqui pra vocês dois personagens. Um de filme e outro de desenho animado. Eu gosto muito da Betty Boop. Eu acho que ela é meiga e sensual ao mesmo tempo. Eu amo o jeitinho dela. Aqueles vestidinhos que ela usa. Penteada, maquiagem. É um personagem que eu amo muito que eu ia ficar muito feliz se eu ganhasse uma bonequinha dela. Já ficando a dica aí, tá? Marcas, vocês que fabricam a Betty Boop, iria ficar super, mega, feliz se eu ganhasse uma bonequinha da Betty Boop. Vocês iriam realizar um sonho meu, tá? Fica a dica. E de filme, eu amo a Arlequina. Eu sei que ela é loucona e tudo mais. que ela é totalmente piradinha. Mas, além dela ser muito linda, eu amo aquele estilo dela, a roupa dela, o cabelo. Eu sei que ela ficou meio louca por amor. Porque ela amava muito o Coringa, né? Então, no fundo, no fundo, ela é uma pessoa boa. Eu sei disso. Ela é louquinha. mas ela é uma pessoa boa. E eu amo esse personagem. Eu acho ela super engraçada. Apesar dela ser uma bandida. Mas, eu acho ela super engraçada. Então, esses são os dois personagens que eu gosto bastante. Qual o estilo de música que você gosta? Gente, eu gosto muito de música pop internacional. Eu acho que é um estilo que se encaixa muito com a minha personalidade. Eu gosto muito também de música hip hop americano. Eu gosto bastante. Eu acho um estilo bem bacana pra você dançar e tal. Não gosto de música sertaneja. Não gosto de pagode. Eu gosto de músicas calmas. estilo da banda Mellin. Eu gosto bastante. Músicas tranquilas. Eu gosto. Músicas dançantes. Também eu gosto. Amo reggaeton. Adoro reggaeton. Eu acho um ritmo muito bacana pra dançar também. Eu adoro dançar esse tipo de música. Eu acho bem bacana. Uma música favorita. Gente, eu vou deixar aqui do lado. É uma música do Elvis Presley que eu acho ela belíssima. Tem uma letra linda. e eu vou deixar aqui do lado pra tocar um trechinho pra vocês escutarem. Ela é maravilhosa. É uma música se eu não tô enganada ele fez pra mulher dele. É uma música romântica muito linda. Eu amo as músicas do Elvis Presley. Você gostava de estudar? Gente, eu sempre gostei de estudar tanto na escola como aqui nos conteúdos que eu trago pra vocês. eu gosto de estar sempre estudando e aprendendo coisas novas. Eu queria ter feito uma faculdade mas infelizmente eu não consegui. Vai ficar mais pro final, tá? Eu vou contar pra vocês o motivo de eu não ter conseguido fazer uma faculdade. o que você fazia na época da escola? Na época da escola no começo quando começava as aulas eu era muito quieta. Aí eu começava a pegar amizade com as pessoas eu conversava igual uma tagarela. Aí eu já levei várias broncas por isso. Já fiquei de castigo porque eu conversava demais já levei advertência também porque eu conversava demais não deixava meus colegas estudarem. Então isso aí faz muito da personalidade de gêmeos e da minha personalidade também de conversar demais. Então acabava atrapalhando um pouco mas com muito esforço eu consegui terminar o ensino médio. Demorou mas eu consegui. Dois mil anos depois Você já brigou na escola? Olha eu já briguei sim duas vezes e eu vou contar pra vocês por quê. A primeira vez que eu briguei eu tinha de sete pra oito anos a minha mãe trabalhava em Brasília e eu ficava com a minha avó a minha avó cuidava de mim e a minha mãe vinha me ver a cada quinze dias então eu tava comentando com uma coleguinha que a minha mãe ia chegar naqueles dias né aí uma outra coleguinha começou a me imitar ficar falando a minha mãe vai chegar tal dia e tal eu falei pra ela para com isso e ela não parava não parava de jeito nenhum e ela tinha acabado de ganhar uma correntinha de ouro eu acho que da mãe dela aí eu fiquei cega na hora eu pulei nessa menina no pescoço dela e acabei arrancando a correntinha dela arrebentei e ela foi desesperada na professora contar e acabou que a minha mãe teve que pagar o conserto e eu levei uma surra mas acontece né ninguém tem sangue de barata também o segundo episódio foi o seguinte nessa época eu já tinha quase nove anos de idade e a gente tinha que se organizar ali pra fazer a festa junina e a professora como todo mundo já dançou ali na festa junina a professora organizou os pares e eu acabei ficando com ficando não gente dançando lá porque eu era muito criança acabei sendo escolhida pra dançar junto com o menino mais bonito da classe e tinha uma menina que era apaixonada por ele na verdade eu também era um pouquinho apaixonada por ele que ele era bem bonitinho aí eu fiquei muito feliz que eu ia dançar com ele e tal e essa menina que gostava dele ficou assim em pé da vida porque ela queria dançar junto com ele e queria trocar eu falei pra ela não não vou trocar foi a professora que escolheu e essa menina começou a me perturbar eu joguei ela no chão e dei umas porradas na cara dela e ela também me bateu mas ela também apanhou e no final das contas eu dancei com ele o que você faz nas horas vagas nas horas vagas eu tô pesquisando conteúdo pra trazer tanto aqui pro canal quanto lá pro instagram porque são coisas que eu amo fazer gravar vídeo e trazer conteúdo pra vocês eu amo é uma coisa assim que eu realmente me encontrei na vida eu adoro o que você faz quando tá sem internet gente quando eu tô sem internet geralmente eu leio um livro ou eu vou dormir porque as vezes eu tô muito cansada e eu acabo dormindo e eu gosto muito de dormir pra mim em qualquer momento é momento de dormir então eu gosto bastante de dormir quando não tem internet e ler um livro qual a sua comida preferida com certeza churrasco e o meu marido faz o melhor churrasco do mundo eu amo o churrasco dele fica muito bom mesmo gente aqui no sul o churrasco é delicioso ele é assim feito de uma forma diferente sabe eu sou apaixonada pela comida daqui pelo churrasco eu adoro qual comida você não gosta bom não tem uma comida específica que eu não goste eu vou falar algumas eu não como frutos do mar de espécie nenhuma nenhum tipo eu não como eu não gosto eu não como comida japonesa eu já experimentei e não gostei também eu não como o chamada a chamada buchada não como aqui é chamada de mondongo eu não gosto de jeito nenhum não como língua língua de boi aqui as pessoas comem eu não como o que mais que eu não como e coração também de coração de gado e coração de galinha também eu não como moela também eu não como então tirando isso eu acho que eu como tudo assim tirando essas comidas aí que eu falei o resto eu como qual comida você não dispensa olha gente eu não dispenso uma boa coxinha eu amo coxinha salgadinhos no geral eu amo eu gosto eu gosto também muito de torta principalmente torta de chocolate com morango sobremesas eu não dispenso docinhos também não esse tipo de gordice né eu não dispenso você gosta de cozinhar sim gente eu amo cozinhar mas eu faço uma bagunça danada na cozinha mas eu amo cozinhar eu adoro fazer comidas diferentes particularmente ficam boas eu gosto da minha comida só os bolos que ficam estranhos né mas a comida no geral fica gostosa o meu marido nunca reclamou ele gosta e as pessoas que vêm aqui em casa às vezes eu faço algum jantar algum almoço elas gostam também então eu gosto de cozinhar e gosto da minha comida também quais são minhas cores preferidas em primeiro lugar vermelho eu amo a cor vermelha vou deixar também uma fatinha aqui pra vocês verem a minha mãe me incentivou desde pequena a gostar de cor vermelha e eu acho uma cor linda é uma cor viva eu adoro e depois a vermelha tem outras cores também eu gosto de cinza eu gosto muito de rosa preto também eu gosto bastante cores que você não gosta eu não gosto de lilás não gosto muito de laranja apesar que eu tava ruiva mas cabelo é diferente né gente não gosto de marrom eu acho uma cor meio triste não gosto então são essas cores aí que eu não gosto quando você era pequeno o que você gostava de fazer ah eu brincava bastante na rua com os meus amigos porque na minha época era uma coisa mais livre né a gente podia brincar podia se divertir à vontade e eu gostava bastante e outra coisa também que eu fazia uma coisa bem peculiar quando eu era criança eu matava as formigas e fazia o cemitério delas é meio bizarro né mas eu fazia adorava fazer cemitério de formigas gente é bizarro tá mas eu fazia o que você gosta de fazer ao ar livre olha eu gosto muito de andar de bicicleta apesar que eu não tenho uma bicicleta mas eu pretendo comprar uma bicicleta aqui na cidade é meio complicado andar de bicicleta porque como eu moro na Serra Gaúcha tem muitos morros e os morros são muito inclinados inclinados assim então é difícil andar de bicicleta mas eu amo andar de bicicleta e eu gosto muito de caminhar assim num parque me exercitar nesse tipo de lugar eu gosto bastante você tem irmãos? sim eu tenho uma irmã ela se chama Beatriz ela tem 25 anos nós temos 12 anos de diferença e quando morávamos juntas brigávamos bastante mas agora que estamos separadas eu sinto muita falta dela muita saudade queria que ela morasse aqui na cidade mas não dá é inviável ela é nascida em Goiânia e ela ama aquela cidade então jamais ela se mudaria pra cá e sempre eu tô indo lá visitar ela tanto ela e a minha mãe você tem muitos amigos? olha eu não sou de muitas amizades porque eu já me decepcionei muito com amizades e eu procuro selecionar melhor mas as amizades que eu tenho são bem verdadeiras tá são amizades que eu me dedico muito muito mesmo são amizades preciosas pra mim inclusive esse ano apareceu na minha vida uma amiga assim que faz os meus dias mais felizes nós damos risadas nós choramos também quando a gente não tá num momento muito fácil então uma acaba ajudando a outra nós temos o mesmo nicho que é de perfumaria uma ajuda a outra temos basicamente as mesmas parcerias uma ou outra ali é diferente mas eu fico feliz pelas conquistas dela ela também fica feliz pelas minhas conquistas é a minha best linda maravilhosa loira incrível uma pessoa de um coração enorme a Tati eu vou deixar o arroba dela aqui no Instagram se vocês quiserem seguir ela inclusive ela é a primeira que eu vou marcar nessa tag tá amiga responde tá vai ser muito importante pra mim e é uma amiga que eu quero levar pra minha vida inteira tem outras tantas aí que eu conheci também no Instagram que moram também no meu coração mas que a gente se fala de vez em quando só e são pessoas que eu gostei muito de conhecer esse ano o Instagram me presenteou qual é o seu maior sonho o meu maior sonho é fazer sucesso aqui no YouTube porque é uma coisa que eu gosto e eu queria realmente trabalhar com isso trazer informações pras pessoas é eu acho que o mundo da perfumaria é um conteúdo muito rico que as pessoas precisam conhecer tem tanta fragrância deliciosa que tem muitas pessoas que nem conhecem tantas curiosidades sobre esse mundo fantástico que as pessoas tem que conhecer sabe tem que chegar ao máximo de pessoas possíveis e eu queria que o meu canal fosse reconhecido esse é o meu sonho e o meu planejamento pra esse ano eu espero que dê tempo porque já tá quase virando o ano aí e eu espero que dê certo se Deus quiser vai dar tudo certo uma mania que você tem olha eu tenho uma mania que eu posso dizer que não é uma mania acaba sendo um toque eu antes de dormir eu preciso tomar pelo menos três copos d'água isso é um toque que eu tenho já há bastante tempo eu tomo três copos d'água eu não consigo dormir se eu não tomar esses três copos d'água é como se estivesse faltando alguma coisa aí o que acontece eu tomo os três copos d'água e daí eu tenho que ir no banheiro porque minha bexiga enche muito rápido então eu tenho que ir no banheiro aí eu vou no banheiro e deito e depois tenho que ir no banheiro de novo então isso acaba me atrapalhando um pouco sabe antes de dormir às vezes eu vou dormir bem tarde por isso é chato é uma mania chata uma coisa que me deixa extremamente incomodada gente uma coisa que me deixa extremamente incomodada de verdade real é eu calçar um sapato e a meia ou ela ficar incomodando lá na ponta do pé ou conforme eu vou caminhando a meia é toda engolida pelo sapato e fica lá no meio do pé aquilo ali me deixa tão estressada que onde eu tiver eu tiro o sapato eu tiro a meia e já me livro me dá um alívio enorme então isso é uma coisa que me incomoda bastante mesmo eu fico bem estressada uma coisa que você não gosta não é uma coisa apenas tem algumas aqui então eu vou responder algumas eu não gosto de injustiça eu odeio injustiça eu não gosto de falsidade eu não gosto de pessoas maldosas que querem o mal dos outros e uma coisa também que eu não gosto é de guardar ressentimentos eu acho que quando você guarda ressentimento quando você guarda mágoa você está adoecendo é uma doença que vem te queimando o seu coração e te deteriorando aos poucos e guardar ressentimentos eu não guardo mágoa de jeito nenhum vida que segue né gente uma coisa que eu quero aprender gente eu quero muito aprender a fazer os meus próprios perfumes quero muito é um projeto que eu tenho pro ano que vem eu quero muito aprender isso porque eu acho fantástico você criar a sua própria fragrância eu não digo uma fragrância contratipada eu digo você juntar ali aquelas notas e fazer o seu próprio perfume as notas que mais te agradam e ter um perfume só seu isso é uma coisa que eu quero aprender muito você gosta de tirar fotos? gente eu gosto de tirar fotos mas eu tenho que tirar várias pra escolher uma porque definitivamente eu não sou fotogênica olha só gente eu não tenho bons ângulos eu não sou fotogênica sei lá eu tiro várias fotos aí eu escolho uma ou duas geralmente de 50 fotos dá pra tirar umas 5 que ficam boas então eu não sou fotogênica tem gente que dá uma piscada a foto fica boa a minha irmã é desse jeito ela é muito fotogênica quais as suas bebidas favoritas olha em primeiro lugar eu gosto muito de água porque eu acho que é essencial você tomar água gosto de refrigerante tento parar com esse vício já fiquei um ano sem tomar refrigerante pretendo voltar a não tomar eu não quero mais tomar refrigerante porque eu sei que faz muito mal eu gosto de café gosto bastante de café não exagero mas eu gosto e outra coisa que eu gosto gente porque meu paladar ele é bem infantil eu gosto de leite com nescau eu acho delicioso eu adoro uma mania que você tem olha uma mania que eu tenho é de levar sempre um copo d'água para o quarto mesmo se eu não for tomar porque eu tomo os três copos d'água antes de dormir de uma vez como eu já disse para vocês então eu trago o copo d'água que inclusive está ali e eu acabo esquecendo de tirar e quando eu vou ver já está no final do dia e essa é a minha mania trazer sempre um copo d'água para o quarto para o caso de madrugada sentir sede daí eu já tomo a água um defeito meu eu não gosto de por exemplo se eu estiver comendo vamos supor um chocolate eu não gosto muito de dividir eu prefiro comprar uma barra de chocolate para a pessoa e dar para ela do que dividir a minha isso é um pouquinho de egoísmo eu sou teimosa muito teimosa quando eu acho que eu tenho razão eu vou até o final às vezes eu não tenho razão e eu acabo reconhecendo que eu não tenho e teimosia não dividir as minhas guloseimas e ser teimosa acho que isso aí é um defeito grave que eu tenho uma qualidade eu sou uma amiga bem companheira eu amo dar conselhos já passaram de duas qualidades né gente eu sou verdadeira eu sou carinhosa na medida do possível porque eu me considero uma pessoa meio secona mas na medida do possível eu procuro ser carinhosa sim e e e eu gosto muito de presentear os meus amigos eu gosto de agradar os meus amigos frio ou calor olha eu acho que nenhum dos dois eu prefiro uma temperatura amena meio termo porque aqui nessa cidade é muito frio muito frio o frio me incomoda muito eu passo muito mal eu sempre fico doente me dá umas feridas nos dedos por causa do frio extremo o calor me deixa com muito sono me deixa com mal estar então eu acho assim que uma temperatura fresquinha amena seria o ideal qual o seu jogo preferido olha tem muito tempo que eu não jogo mas eu adorava o Candy Crush eu adorava o Candy Crush já passei várias fases eu amava aquele jogo eu acho que é um jogo que te ajuda a treinar o cérebro ele traz assim um raciocínio rápido né tem um tempinho já que eu não jogo boa ideia eu acho que eu vou voltar a jogar ele nas horas vagas né já teve festa de aniversário sim eu tive uma festa de aniversário só quando eu tinha 16 anos quando eu era criança eu nunca tive uma festa de aniversário não sei porquê qual foi o último show que você foi gente pra ser bem sincera a última vez que eu fui num show foi em 2001 porque umas amigas me chamaram e eu resolvi ir junto com elas e foi na época que o Bruno Marrone tava bem no auge assim e foi uma confusão e assim pra ser bem sincera eu não gosto de show eu não gosto de aglomerações multidões me dá muita falta de ar então eu não gosto de show uma vergonha que você já passou na sua vida gente uma vergonha é eu vou falar duas tá como eu já disse pra vocês eu gosto muito de conversar a primeira há dois anos atrás eu fui passar o o Natal e o Réveillon lá na casa da minha mãe as férias né de final de ano eu fui passar lá com ela e na volta na volta não lá ela me deu uma sandália Ana Bela lindíssima maravilhosa e eu queria porque queria voltar aqui pra Bento a minha mãe mora em Goiânia e eu queria voltar pra Bento com aquela sandália aí o que aconteceu a gente veio de avião né até Porto Alegre e de Porto Alegre a gente tinha que pegar um ônibus pra vir pra Bento Gonçalves e o ônibus tava quase saindo já já era 5 horas da tarde se a gente esperasse o outro ônibus seria só as 9 a gente teria que ficar ali na rodoviária muito tempo aí meu marido saiu pra conseguir chamar o comprar a passagem chamar o motorista e eu saí correndo atrás dele eu tinha a mala né a mala grande tava puxando ela pela rodinha e uma malinha de mão e mais a minha bolsa aí quando eu subi na plataforma assim que era lá do ônibus eu levei um tombo eu caí por cima das malas além de cair por cima das malas das minhas malas eu caí por cima das malas das pessoas aí uma moça chegou e falou moça você tá bem? e eu tava com meu pé torcido eu falei sim eu tô bem quando eu olhei meu marido já tava lá na frente e eu saí correndo igual uma louca uma louca atrás dele e com o pé torcido sabe e eu chorava de dor e eu falava pra ele foi culpa sua porque você não me esperou mas essa foi uma vergonha terrível e outra vergonha que eu passei na minha vida eu devia ter uns 20 anos e tinha uma amiga da minha mãe que ela ia almoçar lá na minha casa todos os dias e assim gente um amigo ia almoçar na sua casa de vez em quando tudo bem mas e todos os dias e a mulher não ajudava em nada sabe ela não ajudava a comprar comida nada e nós nunca fomos ricos né e a mulher tava lá todo dia aí teve um dia que eu cheguei pra minha mãe e falei assim isso foi num sábado eu falei assim a fulana vai vir almoçar aqui a minha mãe falou ah eu não sei eu falei assim ah você tem que dar um jeito de falar pra ela né porque ela vem ela tá acabando com a nossa comida tá dando muita despesa aí quando eu virei assim pra trás a mulher tava atrás de mim aí ela falou assim fica tranquila eu não vou mais ir comer na sua casa eu falei ah que bom porque realmente você tá dando muita despesa então foi assim um susto que me ajudou que ela não fosse mais lá na nossa casa que realmente era uma aproveitadora e a gente acabou se livrando seria um foi um fardo que a gente acabou se livrando né e realmente ela nunca mais foi porque isso pra mim não é amizade aproveitar das pessoas indo almoçar todos os dias lá sem ajudar com nada isso pra mim é aproveitar então acabou que a gente se livrou dela foi uma boa foi uma vergonha que ajudou a gente um filme que te emocionou muito um filme que me emocionou muito foi A Espera de um Milagre eu acho uma história muito bonita tem um enredo bom é um filme longo mas que é uma história de bondade de eu não vou dizer sim de superação porque o personagem principal ele morre no final é um filme meio injusto eu acho que ele deveria ter sobrevivido mas ele já tava cansado né ele já tava vivo há muitos anos ele tava cansado de também ajudar as pessoas e é um filme que mostra como você ser bom sem pedir nada em troca então é um filme que eu gosto bastante eu sempre tô assistindo pra mim assim é maravilhoso é uma história muito boa e eu não canso de assistir de jeito nenhum um filme que te emocionou muito olha um filme que me emocionou muito foi A Procura da Felicidade porque ali mostra que nós não devemos desistir dos nossos sonhos que tudo é possível se você tem dedicação é se você acredita realmente que aquilo vai dar certo então é um filme inspirador ele foi baseado numa história real e eu gosto muito desse filme porque ele me motiva a correr atrás dos meus sonhos e nunca desistir é um filme maravilhoso que eu recomendo demais você é uma pessoa que se estressa com facilidade olha depende muito se for uma coisa assim uma pessoa que estiver me ofendendo aí eu não aguento calada né eu vou me estressar situações de injustiça eu fico muito estressada mas no mais assim não não me estresso muito quais lugares você pretende conhecer gente eu tenho muita vontade de conhecer o litoral nordestino que eu não conheço ainda eu acho as praias belíssimas são lugares fantásticos que eu ainda vou conhecer eu morro de vontade de conhecer Paris pra saber como são feitos aqueles perfumes maravilhosos o processo deles é um sonho que eu tenho certeza que eu vou realizar eu tenho fé que Deus vai me ajudar que eu vou conseguir e seria um sonho realizado realmente eu quero muito conhecer Cancun porque eu acho lindo é um lugar muito paradisíaco não é muito caro ir pra lá mas no momento eu tô sem grana assim então não dá não dá mesmo e Nova York eu quero muito conhecer Nova York eu acho uma cidade incrível maravilhosa cheia de glamour e são esses lugares aí que eu tenho vontade de conhecer o que você espera do seu futuro bom eu espero que o meu canal realmente dê certo porque eu amo estar aqui gravando vídeo pra vocês eu espero trazer sempre conteúdos legais e conquistar o meu público pessoas que gostam mesmo de mim que gostam do que eu trago aqui no canal e isso aí é um um sonho que eu pretendo realizar e é uma plataforma assim que eu acho ela muito democrática e é uma plataforma que eu gosto bastante porque aqui tem vários tipos de conteúdo tudo que você precisar tem aqui tem espaço pra todo mundo e eu pretendo realmente trabalhar com isso pretendo não eu já estou trabalhando com isso eu adoro fazer vídeos conteúdos e tudo mais e tá sendo muito prazeroso e eu espero que ele cresça cada vez mais um influenciador digital que você tem muita vontade de conhecer pessoalmente gente eu tenho muita vontade de conhecer a Ellen Augusto eu acho ela assim uma mulher muito fina muito educada muito querida ela é delicada da forma que ela fala dos perfumes eu amo as resenhas dela eu me inspiro muito nela eu acho que ela descreve uma fragrância perfeitamente fica linda as resenhas dela ela é muito educada eu já perguntei várias coisas pra ela que eu tinha dúvida no direct e do instagram e ela já me respondeu com toda a educação do mundo então eu tenho muita vontade de conhecê-la porque eu admiro muito ela qual perfume não pode faltar na sua coleção olha gente esse ano foi tão maravilhoso pra mim eu consegui tantas parcerias que eu não tenho um perfume específico que não pode faltar na minha coleção pra mim são todos muito preciosos e eu quero ter sempre eles na minha coleção eu gosto de todos os parceiros que eu consegui esse ano eles têm perfumes de muita qualidade são fragrâncias são fragrâncias únicas cada um tem seu estilo um contratipo nunca é igual o outro cada um tem ali a sua característica então eu acho que nenhum dos que eu tenho na minha coleção pode faltar na minha coleção que eu amo todos são perfumes incríveis eu sou apaixonada pela minha coleção o que você espera de 2021 gente eu espero que esse pesadelo todo que nós estamos vivendo que ele acabe que a cura chegue logo porque nós estamos meio que estagnados né a gente está vivendo no caos com muito medo de perder alguém que a gente ama e eu espero que esse pesadelo acabe realmente que a gente volte a nossa vida normal que dê tudo certo e que todo mundo prospere que todo mundo consiga alcançar seus objetivos no ano que vem e uma coisa também que eu quero muito fazer o ano que vem e se Deus quiser eu vou conseguir é conhecer a minha bestezinha linda maravilhosa a minha Tati minha melhor amiga a minha companheira de todos os dias que me dá conselhos que me ajuda que está sempre conversando comigo e com certeza eu acho que eu acho não gente amiga nós vamos conseguir nos conhecer pessoalmente nós vamos gravar esse momento e vamos mostrar para as pessoas para elas verem a nossa emoção de da gente estar ali se conhecendo pessoalmente porque você se tornou uma grande amiga você sabe disso você mora no meu coração e é uma amizade que eu quero ter para sempre e é uma amizade e é uma amizade que eu quero ter Se inscreva. 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 um pouco sobre a minha vida pra vocês, tá? E provavelmente eu vou fazer mais 60 fatos sobre mim em parte 2, 60 ou 30 parte 2, não sei se vai ter tanta coisa, tá? E eu trago pra vocês, porque ainda tem bastante coisa pra contar pra vocês, mas ia ficar muito prolongado o vídeo. Eu acredito que muita gente nem vai assistir até o final, né? Porque ficou muito longo, mas assistindo aí o tempo que vocês quiserem pra mim já é uma grande honra. Eu amo cada um de vocês, cada um que deixa ali os comentários, que visualiza os meus vídeos. Quero que vocês saibam que é feito tudo com muito carinho, muito amor mesmo, eu gosto muito do que eu faço. E é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!